Eu me lembro aquele dia que você apareceu Com um sorriso muito triste e um olhar de quem sofreu Eu lhe dei o meu carinho, fiz você muito feliz E agora você, você diz não me querer Sei que minhas qualidades cobram meus defeitos Sei que minhas qualidades cobram meus defeitos E não é direito você querer por todos contra mim O que passa em nossa casa, você sai a comentar Chega até falar mentiras, pra poder me incriminar Diz que eu não lhe dou nada, esquecendo de lembrar E o meu nome eu lhe dei, fazendo todos respeitar Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Que não é direito você querer por todos contra mim Mas eu sou bastante forte, me coloque em meu lugar Minha personalidade, ninguém pode apalar Você vive de passeios, pra fazer raiva em mim E eu não lhe dou nada, esquecendo de lembrar E eu não ligo por todos contra mim E eu não ligo por todos contra mim Já não importa, eu sou feliz Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Querer por todos contra mim Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Amém.